Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando com o nosso Giganotossauro de gelo. Dessa vez eu estou jogando com a fêmea, que é o branquinho aqui, que vocês falaram que parece o Indominus no último vídeo que eu postei da família Dragão Ice. Se você não conferiu, confere aí, vai aparecer em cima aí, provavelmente, o da família Dragão Ice, então confere ali caso você não tenha visto, beleza? Estou vendo umas presas ali para mim, eu ainda estou com fome, um pouquinho ali está descendo na verdade, mas vocês sabem que eu tenho toque, então eu vou dar uma caçadinha para pelo menos conseguir segurar a carcaça e a gente se alimentar. Ali na frente eu vi que tinha um Giganotossauro, de repente a gente faz parceria com ele ou a gente ataca ele se ele for muito hostil. E também vi uns pequenos dinossauros ali que eu não sei o que é, vou tentar me aproximar aqui. Olha que bonita essa fêmea, eu adorei jogar com ela, sério. Da última vez a gente tinha jogado com o macho, que é aquele que tem o tom de pele mais escuro, no caso com alguns detalhes brancos. Eu vi que eles estavam com um filhotinho, então pode ser que a gente dê de cara com os filhotinhos também, a gente caça os... opa, aqui ó, dá uma acelerada. Lembrando que esse Giga ele é modificado, então ele não tem as características do Giga original, beleza? A velocidade varia, vocês podem ver que ele corre até mais lento. Não sei se a gente dá de cara com eles aqui. Ali ó, ali. Será que me viu? Tem uma carcaça ali. Ah, e lobinhos que estavam com ela. Mandou amizade. Será? Mandou amizade de novo, de volta no caso. Beleza. Vamos mandar ele sair daqui, para a gente poder pegar a carcaça aqui ó, para a gente se alimentar. Come, come. Aí ó, perfeito. Meio que expulsamos né, o Giga ali. Vamos comer aqui, que a gente está com fome. Eu acho que do outro lado eu estou vendo uma carcaça também. Eu não sei o que que é, parece um espino. Ih, está cheio de carcaça aqui. Tem uns lobos que a gente pode tentar expulsar do nosso território né. Já que a gente é uma fêmea agressiva. A gente pode expulsar. Estou escutando muito lobo, dá até medo. Aí ó, tomei bastante. Será que eu ameaço? Aqueles lobos ali? Será? Pode estar vindo mais lobo né. Deixa eu atravessar para ver ali o que é aquilo. Opa, ameaçou? O cachorro me ameaçou que eu ouvi. O cachorro, o lobo. Vai ameaçar ele ali ó. Vai para lá. O que está fazendo? Beleza, vamos ver o que que é isso aqui. Ai, dois xantungas. Ah, dois xantungas aqui ó. Coitado, olha que... Eu acho que é Edmontossauros né. Porque tem esses Edmontossauros que eles são dessa cor. E menorzinhos, eu acho que são mesmo. Coitado deles. Vamos voltar para lá então. Ela está na nossa carcaça. Vamos ter que expulsar ela. Vamos dar um grito. Vai para lá ó. É a nossa carcaça aí. Ou já acabou ali a carcaça. Não, não acabou não. Espera aí, chegar mais perto aqui ó. O que que ela está fazendo? Está me mandando um F. Se levantaram. Deixa eu olhar em volta. Ver se tem alguma coisa. Será que a gente faz uma duplinha? Beleza. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. O que que ela está fazendo? Isso aqui é uma fêmea né. Não dá para fazer um casal. Porque é outra fêmea. Eu não estou entendendo. Vou mandar aqui um meio que uma... Uma dancinha. Ficou meio tenso isso aqui né. Eita. Velocidade que ela... Andou. Bom, vamos seguir ela aqui então. Fazer meio que... Sei lá, uma família. Vamos lá. Me deixaram para trás. Muito obrigado. Mas eu vou ficar seguindo aqui ó. Olha que bonitinha ela. É uma família de lobo e giga né. Bora. Eu não sei para onde eles estão indo. Ela decidiu ir para cá então. Bora. Será que ela está fugindo dos lobos? Pode ter uma mega batilha de lobo tentando caçar a gente. Ou pelo menos tentando caçar esses filhotinhos aqui. Pode ser que seja isso. Engraçado que eu ameacei eles lá naquela hora. Mas é porque eu fui ameaçado também. Ó. Consegue escutar? É vários lobos. Eu acho que é uma mega batilha. A gente está sendo caçado por uma mega batilha. Mas eu acho que vários... Nós dois né. Eu e esse aqui conseguimos... Essa aqui né. Conseguimos... Dar de frente com esses lobos. Provavelmente. Se vier um monte né. Querendo lutar. A gente está dando grito aqui para o de localização. Para ver se a gente encontra mais giganotossauros. Dragões. De gelo. Eu não sei. Dá um nome aí para eles. Deixa o nome aí nos comentários. Qual o nome vocês querem. Para esse nosso giga. Giga de gelo. Giga lagarto de gelo. Qual o nome aí? Deixa nos comentários. Vamos ficar avançando aqui. Provavelmente a gente vai dar de cara com eles daqui a pouco. Eita. Deu uma travada agora. Estava dialogando aqui com ela. E parece que são três lobos. Pelo que parece. Não temos certeza. Por enquanto é três né. Mas pode ser que seja mais. O problema é se eles quiserem vir aqui para cima da gente. Nossa. Olha isso. Vamos lá. Caraca. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar e tentar encontrar eles. Interessante esse lugar meio que aberto aqui. É perigoso a gente correr para cá né. Se a gente estivesse sendo perseguido por pelo menos uma matilha gigante de lobos. Pelo menos uns quinze. É um problema muito grande. Não é um problema para a gente de fato. Mas é um problema para os filhotinhos aqui lobos. Na verdade eles não são filhotes. Mas a gente adotou né. Então vai ser um problema para eles. Até para a gente a gente consegue peitar. Mas. Eles não. Ainda mais em uma grande quantidade né. Enquanto a gente está lutando com alguns. Eles podem ser atacados por outros. Se tiver uma organização maior. Eita. Porta Sauro. Porta Sauro. A gente ouviu um puerta. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Deu para vir de novo. Bora. Vou tentar pegar ele aqui. Vou dar um grito aqui de. Diga dragão. Vou tentar passar por aqui. Acho que aqui dá para passar. Aqui está tranquilo. Acho que é por aqui ó. Vou tentar atravessar aqui e dar a volta. Opa. A gente achou um Triceratops aqui ó. E ele está bem sinistro. Vai para lá. Ele está vindo para cá para cima dos lobos? O que ele está fazendo? Ele está ameaçando. Ameaçaria de volta. Outro lobo lá. Vamos dar uma voltinha. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos para cá. Vamos para cá. Aí ó. O Triceratops foi para lá. Perfeito. Vamos sair vazado. Vamos sair vazado. Não quero uma lutinha com o Triceratops. É melhor a gente sair mesmo. Vamos lá então. O Triceratops estava agressivo. Bom. Vamos indo para cá então. Vamos se afastar deles. Tem um lobo ali. Tem um lobo do outro lado ali. Tem um lobo lá. Tem um lobo lá. Não vai vir. E olha lá o Triceratops vindo de volta. E olha lá o Triceratops. Aquele Triceratops está bem agressivo. A gente vai sair daqui é melhor. Vamos sair daqui. É capaz dele querer vir para cima de nós os lobos. Eita nossa. Vamos dar amizade. Vamos dar amizade. Caraca. Acabei mandando agressivo no susto. Será que eles vão querer caçar os nossos lobos? Cadê os lobos? Ih. Cadê os lobinhos que estavam com nós? Tem um Uta ali. Tem um filhotinho de lobo. Eu estou louco. O que é aquilo ali? Caraca. Tem um filhotinho ali. Caraca. Pequeninho ali. O filhotinho. Vamos voltar. Vamos voltar. Onde é que foi a mamãe? A mamãe não, né? A outra fêmea. Aí. Cheguei. Qual é que é? Vamos lá. Vamos lá. Aí, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lá tem o Poitassauro muito bonito, passeando ali, atravessando a água. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então, opa, tem um Carno ali. Tem um Carno ali. Espera aí. Antes de finalizar. Ah, tá. Beleza, então. É amigo. É amigo. Mandou amizade. Então tá beleza. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.